Pensando na minha dor, né? Eu imaginei assim, eu posso diminuir a dor de outras pessoas. A doação de órgãos pode salvar muitas vidas, porém, a conscientização da população é fundamental. Recentemente, Adriana perdeu o filho Victor. Apesar da dor, ela sente que Vitinho, como era carinhosamente chamado, continua vivo. Os órgãos do Menino Alegre, de 12 anos, foram doados. Mais de 70% de falta de informação sobre o que é doação de órgãos. Ninguém mata ninguém, a gente só ajuda as pessoas. Ele pôde doar córneas, ele pôde doar o rim, ele pôde doar pele. A pele não se estraga rosto, não se transfigura ninguém. A Semana Nacional da Doação de Órgãos vai de 25 a 30 de setembro. O objetivo da campanha é informar sobre o processo de doação de órgãos para que mais vidas sejam salvas. Eventos alusivos, caminhadas, cultos ecumênicos, todas as organizações de procura de órgãos e transplantes, as coordenadorias intrahospitalares também fazem eventos. Eles servem também para conscientizar a população sobre essa causa, dar destaque sobre a causa. Coração, córneas, rins e tantos outros órgãos e tecidos podem ser doados. Dê a outra vida uma nova chance. Saiba mais sobre a doação de órgãos no site da Secretaria da Saúde. Você tem a possibilidade de saber que você está em outras pessoas. A dor não vai acabar, a dor vai minimizar. O vazio vai ter, ele não está mais aqui. Mas eu sei que a presença dele vai estar fazendo bem para outras pessoas. E um salva oito, o vitinho vive. É isso que a gente está querendo trazer para as pessoas. É isso que a gente está querendo trazer para as pessoas.